Pessoal, eu estou aqui na maior adega de lojas de importados da América Latina, a adega do Shopping China de Pedro Juan Cabaleiro. E claro, é a adega mais completa também. Aqui você vai encontrar os principais rótulos do mundo. Guirá Bertrand, Chateau Lepuy, Palácio da Bacalhoa, Solaya de Antinore, Alma Viva, Cavalo Louco, Catena Zapata, Roberto Cavalli, Marone de Valpolicella, Gaia de Barbaresco. E o que é melhor, o preço nem se compara com o mesmo produto que você pagaria no Brasil. E além dos vinhos, você também vai encontrar espumantes, cavas, pró-secos e claro, os melhores champanhes do mundo. E o Shopping China quis reproduzir neste ambiente, com essa mesa linda, com essas cadeiras maravilhosas, como se você realmente estivesse num castelo na França ou na Itália. É um lugar especial. Por falar em Itália, eu estou aqui bebendo um Solaya. Solaya é um dos mais famosos vinhos italianos, da centenária família Antinore. No início, era um blend de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Desde os anos 80, foi incorporado 20% de Sangiovese. É um vinho potente, elegante, repleto de história para contar. Vermelho rubi profundo com reflexo púrpura. E no nariz é intenso e marcante, com notas que vão desde frutas vermelhas maduras e especiarias, com toques de baunilha e tostado, que compõem um buquê de grande persistência e elegância. É um vinho de muita personalidade, com características típicas do terroir e da excelente maturação da Sangiovese. Esse vinho que já foi considerado por muitas vezes o melhor vinho italiano. Consequentemente, um dos melhores vinhos do mundo. E eu faço esse convite para que você conheça a maior adega de lojas de importados da América Latina. O Shopping China. Aqui em Pedro Juan Cabaleiro. Seja bem-vindo. Saúde! O Shopping China. Legenda Adriana Zanotto